Pra fechar o ano 9 do Seed, com chave de ouro, chega a quarta temporada chamada Operação Collision Point, trazendo como principal novidade a nova versão remasterizada do Blackbeard, que inclusive já tem vídeo aqui no canal explicando tudinho a respeito. E trazendo também novas mudanças polêmicas de balanceamento, novo sistema de matchmaking pra ranked, customização de insígnia de operadores, PC e console jogando juntos, cancelamento de partida com cheaters banidos e muito mais. Essa é uma temporada que traz muito mais mudanças técnicas ao invés daquelas que são palpáveis, o que pode não agradar a todo mundo, mas você vai entender. Partiu! A começar pela parte crucial, a nova temporada chega dia 3 de dezembro em todas as plataformas, até lá ela vai ser testada no servidor de teste durante essas três próximas semanas. O TTS já tá disponível agora tanto no PC quanto nos consoles também. Sim, os devs não deixaram muito claro como isso vai funcionar, ao decorrer dessa semana a gente vai deslinchar melhor como que isso funciona, mas o TTS agora inclui os consoles também. A respeito de balanceamentos, vamos lá! O Sense recebe um buff gigantesco onde ele consegue ativar e desativar as paredes dos projetores quando quiser. Vai ter uma tecla que você usa pra alternar igual os discos da Ibana, e uma vez que as paredes estiverem desativadas elas não consomem carga, tanto que se você quiser você já pode implementá-las desativadas e depois ativar todas de uma só vez. Além do mais, agora as paredes não são mais tratadas como fumaça, então o Warden e o Glass não conseguem enxergar através dos projetores, e as câmeras blindadas e Evil Eyes do Maestro também não conseguem. Só que pra Counter, a Yung da câmera blindada continua funcionando muito bem, e a C4 também é uma ótima opção. Além disso, também foi ajustado o tamanho das paredes, eu não tenho certeza, mas eu creio que tenha sido reduzido em 30%. Com a Yung o nerf foi bem simples, agora foi adicionado um delay de 1 segundo pra ativação de todas as candelas. Então se você só pegar e tacar sem cozinhar a candela, ou se você cozinhar ela toda, isso não vai fazer diferença, ela ainda vai levar um segundinho extra pra ativar e dar a chance dos defensores conseguirem destruir a candela. Agora falando dos escudões, aqui teve um nerf, viu? Primeiro, agora os escudões não tem mais prioridade na facada, o que quer dizer que é muito mais fácil de você conseguir abrir a guarda deles. Segundo, você não sofre mais dano por escudada, então depois de umas duas escudadas tu consegue reagir tranquilamente contra sem tomar um pingo de dano. Terceiro, a sobressão de tiro ela é ativada 50% mais rápido agora, que é aquele efeito todo distorcido na tela, que não deixa o escudão correr e tudo mais. Quarto, o alcance da escudada foi reduzido, e agora você precisa ter a mesma distância de uma facada convencional pra acertar a escudada. E quinto e mais impactante, quanto mais facadas você der no escudão, mais você abre a guarda dele, então se você tiver um x1 com um montagne principalmente, ele ficar travando a porta, agora você consegue eliminar ele bem tranquilo. Até mesmo se você tiver só andando de boas pelo mapa e empurrando a defesa, quanto mais facada você receber, mais você fica exposto e vulnerável. E uma outra mudança menor, que eu não tenho certeza se é intencional ou não, agora os atacantes possuem apenas duas flashbangs ao invés de três. Falando de features e novas mecânicas, a primeira delas é o novo sistema de insígnias. Esse vai ser um novo método de progressão dentro do jogo para todos os operadores. Vão ter desafios como pegue um número X de kills ou dê tantas assistências, jogue com um esquadrão completo X partidas e por aí vai. Completando esses desafios, você desbloqueia mais insígnias e pode ir upando elas de nível, entre bronze, prata, ouro e terminando no cromo. Inicialmente vão ter 22 insígnias e mais serão lançadas no futuro, e você já vai poder customizar tudo isso incluindo as insígnias dos pacotes Elite no menu. Agora existe uma nova aba chamada carreira. Lá você vai ter seus replays de partida, ranking, seus stats, reputação e uma série de informações reunidas no mesmo lugar. Outra mecânica nova é o sistema de pré-visualização de salto com os drones. Quando você pegar e entrar no controle do seu drone, nada vai acontecer. Você vai precisar ativar a visualização da trajetória através de uma tecla. A partir desse momento, sempre que você deixar o seu drone parado, ele vai projetar o salto do drone. A projeção não fica pra sempre na tela, ela dura uns 2 ou 3 segundos e ela é extremamente precisa. Então se o seu drone vai alcançar ou não onde você quer que ele chegue, a projeção vai te mostrar precisamente. Posicionando o seu drone onde você queira, ou caso você só não goste dessas projeções, desativa elas e volta a controlar o seu drone sem nada como sempre foi. E a grande estrela da temporada está aqui. Blackbeard foi remasterizado e recebeu um gadget totalmente novo. Agora o Blackbeard passa a ser um operador 3 de blindagem com 125 HP de vida. E perde a Jiggle e a granada tordoante do seu kit, mantendo apenas a MK17 e a SR-25 como armas primárias. A MK17 inclusive recebeu alguns ajustes, subindo de 40 para 44 de dano ou 49 se você quiser maximizar com o cano estendido. A novidade da vez mesmo é o escudo adaptável Hall. Todos os princípios dos escudões se aplicam aqui pra esse escudão, então você consegue correr com a guarda levantada, dar escudada nos defensores, atravessar barricadas que estejam fechadas, incluindo atravessar as barricadas fechadas ainda no rapel, mecânica essa que só o Blackbeard tem acesso. A principal diferença desse novo escudo pros demais é que ele permite o Blackbeard utilizar um dos seus sífilis junto com o escudo, só que ao fazer isso você abaixa a parte de cima da viseira que te protege. Você começa a atirar, mas também fica vulnerável a receber disparos. O escudo ele é completamente a prova de balas, então você já deve imaginar como vai ser a vida contra um Blackbeard no rapel agora, né? Outro diferencial do Hall são os 4 dashs que ele possui, que permite você atravessar a parede sem reforço, sem sofrer nenhum pingo de dano, ou destruir superfícies criadas como finais protetores do Castle, escudos implementáveis como 10 Copos também, e claro, barreiras Kiba da Azami, que vai ser bem útil aliás. Toda vez que você utiliza um dash você precisa esperar um tempinho pra outra carga ser liberada, mas no geral não tem superfície macia que pare o homem agora. Inclusive uma dica, pra você jogar no intuito de conseguir bastante eliminação, utilize miras 1x ou iron sight dela se possível, já que se você optar em jogar de acog, o tempo de ADS até você sacar a arma e poder atirar com o escudo é bizarramente alto. Então bota um laser e uma mira 1x aí que a sua gameplay vai fluir bem melhor. E detalhe, o Blackbeard consegue usar o escudo no rapel e até arremessar granada sem abaixar a guarda, o que é muito bom, só que ao recarregar a arma você fica vulnerável, então toma cuidado com isso. E pra quem tiver curioso a respeito, todos os jogadores que compraram o pacote Elite continuam com ele normalmente, e futuramente a Ubisoft vai criar uma skin exclusiva pro Hall, e os donos do Elite vão receber essa skin de graça. Agora com o Crossplay 2.0 que a gente esperou o ano inteiro, na Collision Point vão ter três tipos de matchmaking, pra você puxar a partida exclusiva da plataforma, então se você joga no Xbox você só vai jogar com essa galera, tem a pareia exclusiva de consoles, que é em Globo, Xbox e Playstation jogando juntos, e tem a nova opção de matchmaking com consoles e PC jogando juntos. Você pode configurar e desativar isso no menu de opções como sempre, e você pode se juntar agora com a galera do PC convidando jogadores através do Ubisoft Connect. Só que pra balancear essa situação foram feitas algumas coisinhas. Primeiro, jogadores do console não vão ter identificação, então o jogador do PC mesmo a princípio ele não vai saber se ele tá na mesma partida de um jogador de mouse teclado ou controle. Segundo, o ranking que você tem no console e o ranking que você tem no PC são coisas separadas, elas são apresentadas de forma separada no menu. E terceiro, você pode upar cada ranking separadamente, então desativando essa opção de crossplay você progride o ranking no console. Ativando o ranking do PC, você upa o ranking do PC, logicamente. Então chegou o momento, se você tem aquele amigo no console que você quer amassar, agora vai ser possível. E como jogadores de console podem jogar com o PC agora, a Ubisoft atualizou o mousetrap de uma forma diferente. Basicamente, quando for detectado que você tá jogando com o adaptador de mouse teclado, você vai receber uma advertência. E com três advertências, o sistema te joga automaticamente pro matchmaking de PC. Só que diferente da galera que opta em jogar com o crossplay ativo, aqui você vai ter o mesmo padrão de recuo do PC no adaptador e uma série de desvantagens. Uma vez que você receber essa punição, você fica durante 90 dias na fila do PC ou após completar 100 partidas, o que acontecer primeiro acaba. E claro, ser jogado na fila do PC também afeta a reputação do jogador. Entrando no tópico de antitoxicidade, agora na Operação Collision Point vai existir uma moderação que vai analisar as mensagens do chat e vai filtrar elas. Dependendo do contexto, a mensagem vai ser censurada ou em alguns casos não vai ser nem enviada no chat. A Ubisoft comentou que eles montaram uma equipe bem ampla em diversas categorias pra analisar o nível de rigidez do sistema. O exemplo que eles deram foi O que você vai mandar no chat? Seria algo que você diria numa sala com nove pessoas que você não conhece? Se a resposta for não, tá aí a resposta do que é aceitável ou não pra esse filtro agora. A respeito do sistema de reputação, aqui tem coisa grande, tá? O sistema de reputação foi completamente refeito e todas as ações que são detectadas foram rebalanceadas. E agora foi introduzido as unidades, que são números que vão aumentando ou caindo baseado nas suas ações. O sistema vai pegar como base o seu comportamento nas últimas 100 partidas e analisar. Se você sempre joga certinho, não dá TK e tudo mais, se acontecer que você der um TK sem querer, por exemplo, isso não vai afetar sua reputação porque o sistema entendeu que você tem um bom comportamento e aquilo foi um acidente. A ideia é realmente que ele puna apenas jogadores que tem um mau comportamento e tem ações recorrentes de toxicidade, TK e tudo mais. Em questão de interface, ela foi completamente renovada mostrando a sua posição atual e um painel que vai te mostrar as advertências que você venha a ter, junto da sequência de condecorações que você recebeu. Já no lado esquerdo, um novo mapa que vai te mostrando a sua posição mediante o seu comportamento. E quanto falta pra você subir ou cair de reputação. E pra fechar, no dia 3 de dezembro, com o lançamento da temporada, a reputação de todo mundo vai ser resetada, sem nenhum ponto positivo ou negativo. E começa a contar uma nova reputação agora nesse novo sistema recriado do zero. E já que a gente tá falando de proteção ao jogador, agora teremos finalmente o cancelamento de partida com banimentos. Então quando você tiver lá jogando, tranquilinho e se deparar com um cheatado, ele sendo banido, a partida é cancelada na hora e você não é afetado por isso. Então você não vai perder e logicamente não vai ganhar pontos se tiver ranqueada. Além dessa feature, o anti-cheat também foi atualizado com algumas melhorias pra detectar os trapaceiros mais rápido. Nessa última temporada, a Ubisoft conseguiu fazer com que uma das maiores distribuidoras de cheat saíssem do cenário de Rainbow Six, e a ideia é que isso aconteça cada vez com mais frequência. Falando de um outro tópico que tem muita relação com o anti-cheat, foram feitas duas melhorias pra ranked e pro matchmaking do jogo no geral. A primeira delas é o jogador fantasma, que é uma feature voltada a ranked e vai ser utilizada no game todo também. A ideia dessa feature é melhorar o balanceamento dos jogadores com níveis parecidos pras partidas. Vamos lá, pra ficar simples de entender. O jogador fantasma é um sexto valor de skill que vai ser utilizado pelo algoritmo, na hora de montar as partidas. O primeiro exemplo que foi dado é, quanto mais jogadores estiverem juntos em um squad, o valor de skill do jogador fantasma vai aumentando. Dessa forma o jogo vai entender que precisa pegar um adversário melhor pra enfrentar uma PT inteira. O segundo exemplo que foi dado é, tem uma PT com três jogadores, e um desses jogadores é muito melhor se comparado com os outros dois. Então o jogador fantasma vai aumentar o valor de skill daquele time, e isso serve principalmente pra quando um cobre estiver puxando partida com um champion. Eles vão cair num lobby onde vão ter outros jogadores de ranking alto pra evitar a mexicagem. A segunda feature é o rebalanceamento de equipe. O que o sistema vai fazer é redistribuir melhor os jogadores entre os dois times. Então vamos supor que tem três jogadores numa PT e outros dois numa outra PT no mesmo time. Só que na equipe oponente tem uma PT com dois jogadores e três jogadores solos. Então o sistema vai pegar e mexer os jogadores entre as equipes pra ficar justo. Nesse exemplo ele pegaria dois dos três jogadores que estão sozinhos e ia jogar pra primeira equipe. E uma PT com dois jogadores da primeira equipe vinha pra esse time oponente pra ficar equilibrado. Essa é uma mudança que vai acontecer quando encontrar o lobby, antes da gente entrar na partida. Na hora que começar a partida em si os times já vão estar balanceados na teoria. E outra novidade competitiva é o lançamento do City Cup. Agora os jogadores do PC e do console poderão ter acesso à versão beta do City Cup, que acontece de 15 em 15 dias dentro do jogo. O jogador fantasma vai ser uma parte crucial do algoritmo de segurança do City Cup. Onde esquadrões que tiverem uma diferença muito grande de skill e ranking, como um cobre jogando com um champion, eles vão enfrentar partidas com oponentes melhores e mais difíceis do que os demais. E além claro disso tudo, foram adicionados novos operadores no modo como triar pra você ter uma maior variedade quando for jogar. O que nisso inclui é claro o novo Blackbird. No treinamento de mapas, os dois estádios, o Alpha e o Bravo, Residência e o mapa Fortaleza foram adicionados também na rotação pra quem curte. Agora no modo replay você tem marcadores de quando você morreu ou eliminou alguém naquela partida. Dessa forma você já consegue pular exatamente pro momento que você quer em cada rodada. No guia de agentes a Ubisoft atualizou todos os GIFs por vídeos, então agora você tem som nos vídeos caso queira entender com mais facilidade, e você também pode desativar o som quando quiser dentro e fora de partida. E não, não rolou rework nenhuma no mapa Oregon como tinha muita gente especulando. A única mudança que realmente aconteceu foi na região da beliche do segundo andar, onde aquele chão atrás da cama que a galera costuma plantar agora é de metal e não pode ser mais varado nem de cima nem de baixo. E essas são basicamente todas as mudanças chegando com a operação Collision Point no dia 3 de dezembro. Ao decorrer da temporada tem também confirmado um evento natalino, mais balanceamentos de meia temporada, dois novos pacotes Elite e o Sixth Invitation no 2025 em fevereiro. Videozinho longo, sei que nem todo mundo curte, mas foi necessário. E ao decorrer dessa semana, cara, tem muita novidade pra gente conversar, é sério. Tipo, muita novidade mesmo. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, tá? Considere se tornar um membro do canal de CGamer pra receber acesso a uma série de benefícios, como poder assistir vídeos com antecedência, participar dos vídeos como essas pessoas lindas do meu lado estão fazendo, emotes e muito mais. Num todo, eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho